Eu vejo a vida que prossegue enquanto as câmeras seguem Enquanto o águia escolta, enquanto isso No planalto, helicóptero cheio de cocaína A justiça arrancou as vendas Pra ver bem que ela intermine Que a consciência ilumine esse vale da escuridão Que haja ciência, que ainda há tempo Basta manter os... Calil e o Gaflou, do meu lado esquerdo Cacique e Gouveia, certo? Calil e o Gaflou começam DJ, espanca as caixas, maluco! E na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central Eu respeito e respeito é fundamental Cê tá ligado que eu venho consciente Só pra matar esse otário que tá aqui na minha frente Cê tá ligado, tá com alargador Só que falta informação por isso Cê não larga sua mente Então, mano, pode pá Agora os cara até vai trocar Mano, o que eu faço aqui que é o meu respeito Pode trocar, cês leva a surrar do mesmo jeito Cala a boca, mano Cê não é... Pelo jeito eu acho que eu vou De calça no meu bolso Aê, tá ligado? Vou falar Nóis trocou A mel assim Nóis vai te barulhar Porque mano Como assim cê é franzino? Aê, eu vou falar pra você Nada bonito, feinho Bagulho que é foda Tá carente, mano Bagulho e o dente Cê não tá consertando Não é nada disso É que rimando Cê faz foda E tem que ser conota Que bom, veia Não tinha uma rave hoje Aê, cê tá ligado Que tem um doem melhor Desculpa, na batalha O prêmio é que não tem um pó Então, cê tá ligado É isso que eu te reduzo Capão faz o freestyle E se apanha na esse carudo Por isso que eu te bato Meu mano Vou te explicar FBC Que eu respeito É o que tem em BH Pode ir com Só que me supe na vó Olha, até porque Cê sabe que eu vou te tirar daqui Então faz o seguinte Eu larga a rima na batalha E depois de aposentos Cê larga a GMC Eu vou te entender Cê tá ligado Eu vou falar Até porque é rima Vou acertador da rave No chinelo Vou ser seu prejuízo Porque como eu tô da coxinha E falou que ainda não tava cheio Ah, tá ligado Que eu volto aqui E pra isso eu tô disposto Aparelho no meu dente Pode pá Só que não tem coisa Que conserte Esse seu pensamento torto Aê Cala a boca, mano Aqui eu faço o meu flow Eu mostro pra você Como eu faço show Aê Cala a boca, mano Você não tem talento Eu chego pesado E sua ideia Cê viu o papo desse cara Quer falar Que é de coxinha De surpa na moral Cê fala Que é consciente Por que cê quer falar Que de coxinha Ah, já entendi É porque os dois trangos Tá na minha frente Mas você errou Cê falou que nada Consegue contra o pensamento torto Pergunta na minha Que bate uma surra Não consertou Valeu, rapaz Ô, mano, é da hora demais Esse bagulho O André de rima Firmeza Valor para Calil e Gaflou Vá para o que o Pará Gouveia e Cacique Primeiro registrado para Calil e Gaflou Certo, 1 a 0 Quem terminou, volta Vá matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ó, tá bom então Pega a visão É porque cê sabe Eu vim fazer rima Que é de verdade E sempre mostrando Tuta a minha capacidade Até porque esse mano Tá com o vulgo cajum Quando a batalha é um fruto Cê não tem mais qualidade Pra você entender Cê não pega a referência Eu faço rap louco E aí 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 E aí